Se eu te contar que esse recheio de chocolate meio amargo, cremosíssimo, é muito fácil de fazer e pode ser usado para rechear e decorar bolos, você acredita? Sou a Tamir Smoto e vou te provar que esse recheio e cobertura é incrível e delicioso! Em uma panela, coloque 1 terço de xícara de chá de chocolate em pó 50% cacau, 1 terço de xícara de chá de leite em pó e uma lata ou caixinha de leite condensado. Misture até incorporar essas três delícias juntas. Se você está gostando da receita, clique no gostei e inscreva-se no canal para não perder as próximas que eu colocar por aqui. A medida da xícara da receita de hoje é a de 240 ml. Esse é o ponto ideal, quando não houver nenhuma bolinha não dissolvida nem de chocolate e nem de leite em pó. Em seguida, junte duas caixinhas de creme de leite e misture muito bem novamente. Note que eu estou juntando tudo fora do fogo para todos os ingredientes ficarem bem misturados antes de começar a aquecer. Misture até ficar assim. Agora leve a panela ao fogão no fogo médio para cozinhar o recheio. Com o auxílio de uma espátula de silicone, misture o tempo todo raspando o fundo e as laterais da panela para não grudar, nem queimar ou empelotar. É importante caprichar nesse mexe-mexe todo para o recheio ficar super cremoso, brilhante e lisinho. Escreva aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo essa receita. Vou te responder te mandando um beijo. Após alguns minutos mexendo, o recheio ainda continua bem líquido, porém ele já começa a se acumular no fundo da panela como dá para ver na espátula. Por isso que é muito importante misturar sempre sem esquecer de nenhum espacinho da panela, pois pode começar a empelotar nesse momento e depois do seu recheio e cobertura não ficará mais lisinho. Mais alguns minutos depois e começou a engrossar e a ferver. Nesse momento, coloque a chama na mais baixinha do fogão e deixe ferver por exatamente 8 minutos mexendo o tempo todo. Após esse tempo, olha como o recheio já reduziu e engrossou. Está liso e brilhante. Apague o fogo e acrescente 200 gramas de chocolate meio amargo picado. Aqui onde eu moro está tão quente que não deu nem tempo de destacar os quadradinhos do meu chocolate. Foi só o tempo de eu retirá-los da embalagem, separar os outros ingredientes e o chocolate já tinha derretido e não dava mais para separar. Então eu coloquei assim mesmo. Mas o ideal é que o chocolate esteja em pedaços pequenos para derreter mais rapidamente no próprio calor da panela. Misture muito bem até todo o chocolate derreter, incorporar e não restar nenhum pedacinho inteiro. E vai ficar desse jeito, nessa cor e consistência incríveis. É sério, sempre me apaixonando a cada recheio que eu aprendo. Por isso que eu faço questão de compartilhar essas maravilhas com você. Assim que todo o chocolate derreter, já transfira para uma tigela ou refratário. Cubra com plástico filme em contato para não criar aquela película grossa. Espere esfriar em temperatura ambiente antes de rechear ou cobrir o seu bolo. Olha, não pode levar à geladeira enquanto estiver morno, somente quando estiver completamente frio. Eu já vou te mostrar um bolo com esse recheio, mas olha que maravilha essa textura depois que esfria. Se você quiser rechear ou decorar o bolo somente no dia seguinte, espere esfriar completamente fora da geladeira e só depois você coloca na geladeira. Aqui eu estou recheando um bolo caseiro de Kit Kat que ficou lindo e delicioso com esse recheio. Se você quiser assistir, eu já postei o vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui nos comentários. Você também pode utilizar com um bico de confeitar, que fica lindo. Compartilhe essa receita com aquela pessoa especial que ama bolos para ela também aprender a fazer. Se você chegou até aqui, é porque gostou dessa receita. E por aqui tem muito mais. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu gostei aqui no vídeo para não perder as próximas que eu vou postar por aqui para você. Aqui na tela tem mais uma receita deliciosa para você aprender a fazer ainda hoje. É só clicar. Um beijo Tchau, tchau!